O São Paulo com Rogério Senna e o goleiro 1, Beletti, número 15, Edmilson 5, Álvaro 14 e Fábio Aurélio Meia Dúzia, Axel 25, Wagner 7, Marcelinho 11, Raí 10, Evair 8, França número 9. 12, Marcelo 21, Thiago 27, Luiz Carlos 6, Marcão 13, Anderson 31, Marcinho 19, Charles 16, Caçapa 30, Edu Manga 8, Beto 29, Everton o técnico Edu Marangon. Nesse momento sendo respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento de um ex-conselheiro do São Paulo, o senhor Eusébio Alexandre Barbour. Está aí, autoriza o árbitro de bola rolando no estádio do Morumbi em São Paulo, deu a saída o São Paulo nesse primeiro tempo. Vai bater aqui o time do São Paulo, Raí, Evair, boa abertura, Raí tentou de primeira, botou pelo meio, buscava o França. Olha o São Paulo, olha o São Paulo como vem e faz pressão no campo do Rio Branco, hein? Vai, Guilherme, Marcelinho, vem pela frente o Marcão, pra bater no pé direito, soltou, olha, sobra a França, vai entrando, se salva o Rio Branco. Parte do lançamento tinha também o Charles, é pra bater de longa distância, arriscou o Caçapa, pegou mal. O São Paulo se manda, tenta chegar lá pela esquerda, é bom toque pro Marcelinho, daí pro Raí, pediu o Evair, França se apresentou, Wagner, o toque de primeira pro Raí, o toque foi bom, o Raí não chegou. Marca muito bem até aqui o Rio Branco de Americana, vai ter que ser na base da habilidade, hein? Toma agora, pro Wagner, puxou pro pé direito, cortou, abriu pra bater, ninguém se apresenta, ele tentou rolar pro Marcelinho. Everton se mete lá pelo meio, passou também o Beto, ele começa com o Caçapa, pro Charles, é bom momento, arriscou! Marcinho. É boa abertura aqui pela esquerda, encarou a marcação do Antimilson, bateu direto o Rogério Ceni. Que pode servir em breve, muito breve, a seleção do Cantu, atravessa uma grande fase, um grande momento, aqui no time do São Paulo. Vamos rever o lance? Nos jogos do São Paulo, fez uma grande partida aqui no Morubi, contra o Palmeiras, Evair botou no peito, adiantou. Começa com o Fabio Nélio, puxou pro pé esquerdo, se livrou da marcação, vem lançamento, Marcelinho! Marcelinho, pra explodir o torcedor São Paulino em todo o Brasil, grande jogada pela esquerda, bola no pé do Marcelinho, aí só fuzilou. Bateu pro baixo, sem chances de defesa pro Marcelo, São Paulo, um, Rio Branco, zero aqui no Morubi, tá aí o Marcelinho. Anda, seguir o arco. É bom o toque, hein? Olha o Marcelinho, a ligação é pro França, segura o França, botou na frente e vai entrando! Gol! França! Pra explodir o torcedor São Paulino em todo o Brasil. De novo França! Levou na raça, levou da vontade, escapou da marcação na saída do Marcelo, só tocou. Num belo ataque do São Paulo, França amplia no Morubi. São Paulo, dois, Rio Branco, zero, Daniel. Marcelinho. Passou o França, tentou, vai ir, levou, vai entrando! Vai pra fora de novo num grande momento do São Paulo, mais uma participação do França. Olha só como ele toca, acredita na jogada, na saída do Marcelo, bate por cobertura. E o São Paulo, Carlos Lima, alguma novidade ou não? Não, o mesmo time da primeira etapa, deva. Tudo pronto aqui no estádio do Morubi, vai começar o segundo tempo, São Paulo 2 a 0. O São Paulo que vem muito bem no Campeonato Paulista 2000, autoriza o árbitro com a saída do Rio Branco, começa o segundo tempo. O Rio Branco é quem está impondo um pouquinho mais de dificuldade pro time do São Paulo. A Zola e Wagner desequilibrando. Wagner, boa abertura pela direita, vem lançamento, passou por todo mundo! Evair, pegou mal, chegou pro Fábio Aurélio. De pé esquerdo, parte o lançamento, vem de novo tentativa ali. A bola sai. Vai mexer mais uma vez o Edu. Partiu o lançamento, olha o toque! Marcelo, espetacular! Uma linda defesa! Cabeçada queima a roupa do Álvaro. Marcinho. Edu Manga pediu. No pé direito, abertura pro Ludemar. Bom momento, bateu! Gol! Gol! Ludemar! Num ótimo lançamento, tá aí o torcedor do Rio Branco de Americana fazendo a festa do Morumbi. Ótima finalização pelo alto com violência. Não deu pro Rogério Ceni. Isaías, perfeito na antecipação, Edmilson. Vem na dividida. Rasga lá atrás o capitão do São Paulo. Partiu Edmilson. É bom lançamento. Evair não teve domínio. Chegou pro França. Fintou, bateu! Gol! De novo ele! França! Pra explodir o torcedor do São Paulo. Não teve o domínio Evair. O França, numa linda finta e a finalização pra matar o goleiro Marcelo. De novo o lance pra você. Preciso, perfeito, habilidade total do França. Começa o São Paulo com o Wagner. Aí tem os passos aí. Bateu o carteiro e na passagem vai levar cartão o Wagner, hein? Aí, cara se desculpa ali, mas não resolve os fuxos. Já tinha levado o amarelo, né? Era o único do São Paulo com o amarelo, não era isso, Lima? Era, era o único jogador com o cartão amarelo. É impressionante o Wagner, né? É um jogador extremamente... Olha a falta aqui do Flisky, quer dizer, no campo do Rio Branco. Sai do gol, Marcelinho vem pra cima dele. O Marcelo chega na frente de um pé esquerdo. Ele via a porta pra fora. O arreveço é pro time do São Paulo. Tem pressa, Marcelo tá fora do gol. Vem bola! Pra fora a intenção foi ótima, porque o Marcelo realmente estava voltando. Tá aí o Evair que tentou e quase que faz um belo gol aqui no Morumbi. É, resta saber se ele tá mesmo bravo com a substituição. Olha aí. Fábio Aurélio. Saiu o lançamento. França de primeira. Marcelo defendeu a bola, foi embora! Com muito estilo de novo na finalização do França. Vamos rever. Olha só como passou o zagueiro. França de primeira. Atenção especial do Rogério Ceni. Partiu. E do Manga pra cobrança. Passou o Rogério Ceni. Buscou o posicionamento na boa ali no meio do gol. Faz defesa tranquila. No time do São Paulo já sai pro jogo, hein? Aí. Se manda Marcelinho. É bom o toque lá pela direita. França fez o levantamento. Tentou por cobertura. Oh! Não valeu, hein? Marcado o impedimento no ataque do São Paulo. O impedimento do Fábio Aurélio. No momento da finalização, levantou o assistente 2. O Silvio Luiz Aranha confirmou o árbitro, Daniel. Eu achei que estava assim, ó. Nesse toque do Carlos Miguel, ele já estava avançado. Só ele e o Marcelo. Encara ali o Marcão. Briga boa ali pro Marcelinho. Marcão. Adiantou. Fábio Aurélio bateu o carteiro, hein? Levou. Saiu o toque. Pro França. No pé direito. Bateu. Passou. Vai embora. Quando ele pega na bola, vence o foco. Tá aí o França. Ótima partida do Camisa 9 do time do São Paulo. Axel. De novo pro Souza. O Marcão é quem fica pra cima dele. Souza pro França. Botou na frente. De novo. França. Atentou. Gol. França. Dá um show aqui no Morumbi. Olha só. Como coloca na frente. Aí vai na boa. Toca do lado. Tira do Marcelo. Vem o toque do zagueiro do Rio Branco e coloca pra dentro. O São Paulo amplia no Morumbi. De novo França. São Paulo 4, Rio Branco 1, Daniel. Mais uma vez o França tá pedindo lá pela direita. Aí pelo de bola é pro zagueiro o Álvaro. Botou na frente. Botou na frente. Lá vem o Álvaro. Vai entrando. Gol. Gol. Vem o Álvaro. 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 Legenda Adriana Zanotto